A Rádio Rio de Janeiro leva até você o programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas da atualidade com base na doutrina espírita. Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e esse é o programa Mediunidade de Obsessão. Hoje, dando continuidade ao nosso programa, vamos estudar as obsessões gerais, as classificações que o codificador nos trouxe a respeito desse processo invasivo de persistência, de insistência, como resultado das conexões espirituais que estabelecemos com indivíduos do mundo espiritual, tanto para com eles, quanto para de encarnados com encarnados e vice-versa. Allan Kardec então vem nos explicar no livro dos médiuns que a obsessão é o domínio de alguns espíritos que logram adquirir sobre certas pessoas a possibilidade dessa conexão, nunca é praticada, se não pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Também na Gênese, o codificador nos ensina, assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá a ascendência a um espírito mau. A Gênese, capítulo 14, item 46. Então veja, caro ouvinte, que assim como nós precisamos da higiene do corpo físico, precisamos da condição natural de observação da nossa saúde física, realizarmos exames periódicos, termos a atitude coerente com as escolhas que fazemos no plano físico, para que essas condições não se estabeleçam como enfermidades, assim também a mente do espírito, nossos corações voltados para os interesses que buscamos de libertação com os valores do evangelho, serão então as possibilidades de nos mantermos isentos dessas interferências, porque o que trazemos de imperfeição moral é o que nos dá ascendência e sintonia com esses processos. A obsessão apresenta caracteres diversos que é preciso distinguir e que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjulgação. Então Allan Kardec, no livro dos médiuns, vem nos explicar que existe essa abrangência. Então ele nos dá essa classificação, mas entre essas classificações existem inúmeras nuances, existem inúmeros níveis de conexões espirituais. Pululam em torno da terra os maus espíritos, ou seja, existem em abundância, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos em que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão que é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação, e aceita com esse caráter. Chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Entre os escolhos, ou seja, riscos, que apresenta a prática do espiritismo, cumpre-se e coloque na primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada, se não pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Os bons espíritos, nenhum constrangimento infligem. Eles aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora verdadeira criança. Então, meu caro ouvinte, essas conexões realizadas por nós, com os espíritos que encontram as nossas imperfeições espirituais, a falta de valores morais e éticos que ainda não conquistamos, é a fonte dos valores que ainda devemos substituir pela melhoria moral que vamos adquirir, buscando o esforço próprio na construção do bem. Então, essa presença de riscos, de irmãos que comungam conosco dos mesmos valores que se encontram no mundo espiritual, na verdade, é o primeiro nível de subplano que o mundo espiritual apresenta. Então, em torno da terra, nós vamos encontrar, conforme descreve André Luiz, o umbral. E dentro dessa região, existem, então, os indivíduos que vão buscar ainda as suas necessidades que não conseguiram se desvencilhar enquanto estiveram a caminho na terra. Então, nós que aqui nos encontramos, precisamos estabelecer escolhas para não nos permitirmos a essas invasivas espirituais. Então, é preciso buscar sempre na vigilância, na oração, na ocupação do bem, na possibilidade de agirmos com o desinteresse pessoal, testemunhando e superando a nós mesmos, para que essas conexões não se estabeleçam. Allan Kardec fez essa pergunta no livro dos Espíritos. É a pergunta 645. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Então, muitos de nós, de maneira ignorante, ainda culpamos os Espíritos chamados obsessores. Primeiro, temos que reconsiderar. Vamos substituir a palavra obsessores por companheiros com os quais apresentamos alguma afinidade. Irmãos nossos que conviveram das nossas vidas íntimas no passado e que hoje nos reencontram. Então, não podemos classificá-los como os responsáveis pela problemática, porque se existem as conexões para serem estabelecidas, se não pelas imperfeições morais, como vamos culpar aqueles irmãos que ainda permanecem na ignorância. Então, existem arrastamentos? Existem. Que são as influências, que são os apelos exteriores, que encontram consonância dentro de cada um de nós. Mas eles são irresistíveis? Foi o que Kardec perguntou. Então, os Espíritos respondem, arrastamento sim, irresistível não, porquanto mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas. São Espíritos que tiveram a força de resistir e que ao mesmo tempo receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Então, nós vamos nos encontrar exatamente no meio que será propício a encontrarmos as supostas facilidades, as fraquezas que julgamos ainda possuir e que vão ser apelativas para cada um de nós. Só conseguiremos a superação quando determinarmos-nos as nossas forças para resistir e optar de forma diferente. Veja o que Kardec também pergunta na questão 259 do Livro dos Espíritos. Do fato de pertencer ao Espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? Então, todos nós estamos na Terra dentro de um planejamento divino. É o nosso gênero de provas que estabelece as condições favoráveis para o testemunho, para a reconsideração pessoal, para o nosso aprimoramento. Então, mas tudo está previsto? Os Espíritos respondem, todas as ações não, porque não escolheste e previste tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolheste apenas o gênero das provas. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais são muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Então, as particularidades do que convivemos dependem de escolhas particulares. Tudo que se refere ao campo moral está dentro da possibilidade do livre-arbítrio de superarmos os valores dos quais nos conectam a essas condições de enfermidade. Então, meu caro ouvinte, você pode participar. Você pode mandar sua pergunta, sua sugestão para meo arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. E o nosso companheiro Reinaldo Pedreira entrou em contato conosco e ele vem justamente perguntar se o magnetismo, o estudo magnetismo e do hipnotismo estão em desacordo com a ciência espírita. Meu caro Reinaldo Ládio Oswaldo Cruz, obrigado pela sua participação. Certamente que o magnetismo é um método, o passe magnético é um método paliativo e sustentador de energias para não nos permitirmos as conexões das obsessões. Então, muitas das vezes, essas influências que surgem conosco, esses processos que tentam estabelecer conexões através do assédio. Então, existe o assédio espiritual, que é a tentativa de conexão, quando vão encontrar em nós as predisposições para o intento inferior, imoral, infeliz, vicioso, que estabelece a nossa desconexão com os valores divinos. Então, quando comparecemos à casa espírita para tomarmos o passe magnético, estamos sendo beneficiados pela terapêutica espírita de estabelecermos, então, as nossas condições de libertação do pensamento, de energias favoráveis que nos facilitam o contato com os nossos mentores. Então, obrigado pela participação, meu caro, e já voltamos para o segundo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediolidade e Obsessão. Participe, envie seu e-mail e tire suas dúvidas sobre estes dois temas da atualidade com base na doutrina espírita. Voltamos, caro ouvinte, para o segundo bloco, ainda analisando as obsessões gerais. Quais são as causas da obsessão? As causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. É, às vezes, uma vingança que este toma de um indivíduo de quem guarda queixas da sua vida presente ou do tempo de outra existência. Muitas vezes, também, não há mais do que o desejo de fazer o mal. O espírito, como sofre, entende de fazer que os outros sofram. Encontra uma espécie de gozo em atormentá-los, em os vestiar. E a impaciência que, por isso, a vítima demonstra, mais o exacerba. Porque esse é o objetivo que colima, ao passo que a paciência leva a cansar-se. Então, se nós tivermos perseverança, se nós tivermos determinação no propósito, se insistirmos, se até teimarmos em estabelecer as nossas convicções e realmente cumprirmos com o que a nossa consciência nos convida a realizar, nós estaremos cansando a paciência daqueles companheiros que conviveram conosco no passado e hoje querem estabelecer conexão para satisfazerem as suas sensações. Então, com o irritar-se e mostrar-se despeitado, o perseguido faz exatamente o que quer o seu perseguidor. Esses espíritos agem, não raro, por ódio e inveja do bem. Daí o lançar em suas vistas malfazejas sobre as pessoas mais honestas. Outros são guiados por um sentimento de covardia que os induz a se aproveitarem da fraqueza moral de certos indivíduos que eles sabem incapazes de lhes resistirem. Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito mal. Há espíritos obsessores sem maldade, que alguma coisa mesmo denotam de bom, mas dominados pelo orgulho do falso saber. Têm suas ideias, seus sistemas sobre as ciências e economia social, a moral, a religião, a filosofia e querem fazer que suas opiniões prevaleçam. Então, é muito interessante, nós encontramos no mundo espiritual, às vezes, um parente que está desencarnado e que ele ainda quer controlar a sua família. Ele ainda quer estabelecer as regras que julga ser demasiadamente importantes. Então, não é uma pessoa de má índole, não é um espírito mal, mas alguém que está realizando o constrangimento de não permitir o uso natural do nosso livre-arbítrio. Então, essa energia, essa intenção, acaba desarmonizando e causando, muitas das vezes, distonias, falta de equilíbrio e, então, nos sentimos assim, incomodados por aquela presença. É preciso auxílio e, geralmente, as reuniões mediúnicas da desobsessão acolhem esses irmãos que vão ser orientados, que vão ser convidados a seguirem o seu caminho. Como conhece o prestígio de grandes nomes, não escrupulizam em se adornarem com um daqueles diante dos quais todos se inclinam. Procuram deslumbrar por meio de uma linguagem empolada, mais pretenciosa do que profunda, eriçado de termos técnicos e recheada de retumbantes palavras, caridade e moral. E até às vezes falam em Deus. Cuidadosamente evitarão dar um mau conselho, porque sabem bem que seriam repelidos. A moral, porém, para esses espíritos, é simples passaporte. É o que menos os preocupa. O que querem, acima de tudo, é impor suas ideias, por mais disparatadas que sejam. Então, um cuidado que nós temos que ter durante o processo de auxílio a esses irmãos na reunião mediúnica. Eles trazem os recursos filosóficos, trazem as suas ideias exteriorizadas, exteriorizadas, mas fundamentadas sempre nos seus interesses particulares em dominarem. Os graus de obsessão também variam. Na obsessão, o espírito atua exteriormente, com a ajuda de seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado, ficando este afinal enlaçado por uma comuteia e constrangido a proceder contra a sua vontade. Então, essa ligação é perispírito a perispírito. Então, uma voz que nós ouvimos, mas não com os ouvidos físicos. É uma visão que temos, mas não com os olhos físicos. Então, é uma energia que temos a sensação desagradável, mas que não exerce calor ou frio, mas que simplesmente alcança a nossa sensibilidade. A obsessão apresenta caracteres diversos, que é preciso distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa essa espécie de fenômeno, cujas principais variedades estão dentro da classificação dada por Kardec. Quando a obsessão é chamada simples, geralmente denominada de influenciação espiritual, caracteriza-se pela ação de um espírito malfazejo que se impõe, se miscui na vida da pessoa, causando-lhe inúmeros desconfortos. Então, não é porque a obsessão se chama simples que ela não é grave. A partir do momento que se estabelece o constrangimento e o domínio de alguma ação espiritual, nós já estamos no desconforto e dentro dessa influência. E tudo pode começar com pensamentos muito simples. Quando nós não prestamos atenção no que estamos fazendo, às vezes vem aquele pensamento, olha, você não desligou o fogo lá do seu fogão. Então, nós estamos na rua e temos vontade de voltar e quando chegamos o fogão não está aceso. Então, começou a insistência, começou o truque para estabelecer essa conexão. Nós temos que prestar atenção no que estamos fazendo. Nós temos que focar os nossos interesses e realizarmos uma coisa de cada vez. Isso é ficar em estado de prece e isso não nos permite ser enganados. O médium, que se utiliza do sentido amplo, muito bem se acha presa de um espírito mentiroso e este não se disfarça. De nenhuma forma dissimula suas más intenções e o seu propósito de contrariar. Este gênio de obsessão é, portanto, apenas desagradável e não tem outro inconveniente além do de opor obstáculo às comunicações que se desejaram receber de espíritos sérios ou dos afeiçoados. Então, quando o médium se propõe a realizar o seu trabalho e está dominado por essa ação importuna, os espíritos superiores aguardam a resolução desse desvínculo até começarem a conseguir estabelecer contato com esse médium. Podem incluir nesta categoria os casos de obsessão física, isto é, a que consiste nas manifestações ruidosas e obstinadas de alguns espíritos que fazem se ouçam espontaneamente pancadas ou outros ruídos. Então, isso pode acontecer inclusive dentro de casa. Os espíritos conseguem acender a luz, conseguem fazer um barulho, conseguem fazer com que haja um deslocamento de ar, conseguem chamar a nossa atenção por algo que se quebra espontaneamente. Então, eles estão tentando estabelecer através do medo a nossa fraqueza e tentar conseguir com isso alguma conexão. Então, nós temos que encontrar e realizar na prece a nossa segurança pessoal. E se o espírito já precisou fazer todo esse alarde exterior, é porque ele não está mais conseguindo ter acesso ao nosso campo mental. Isso acontece quando nós começamos a vincularmos os nossos pensamentos com o bem. Então, eles não conseguem ter acesso a nós. Vão tentar fazer barulho de uma outra maneira e, às vezes, tentar emiscuírem-se no pensamento daqueles que nos rodeiam. E nós temos que prestar atenção nas palavras infelizes, nas atitudes intempestivas e impensadas daqueles que nos rodeiam, tentando tirar o nosso desequilíbrio. Quando nós nos mantemos em equilíbrio e voltados para a prece, para o interesse pessoal do amor ao próximo, buscando a Jesus, nós vamos ver que tudo isso vai passando e, lentamente, esse processo vai se dissolvendo. A obsessão simples apresenta, porém, alguns sinais que surgem esporadicamente, mas que se podem repetir e agravar com o passar do tempo, se nada for feito para neutralizá-los. Então, é muito importante nós estarmos vinculados a um propósito dentro da religião. Os sinais mais comuns são irritação, ciúme, inveja, ideia de perseguição, amargura, ansiedades, doenças fantasmas. Quantas coisas nós nos permitimos a aceitar do nosso pensamento que não existem e nós vamos acalentando aquele pensamento e vamos acreditando que é verdade. A nossa vaidade, meu caro ouvinte, a vaidade é aquele orgulho com a necessidade de sermos reconhecidos. Nós realizamos o propósito e precisamos do elogio e isso nos tira do propósito real do bem, de doação e desinteresse pessoal. É porta aberta para esses irmãos encontrarem em nós as conexões da enfermidade e da obsessão. A nossa arrogância, o desrespeito, atitudes debochadas ou inconvenientes são tantas outras condições que nos estabelecem com eles. De alguma forma, a pessoa passa a adotar comportamentos mais marcantes, diferente do usual, que surpreendem os que conhecem melhor. Então, todos esses processos podem ser evitados quando nós começamos a buscar relações de valores. Receita de Albino Teixeira para nos livrarmos do mal. Discutir não alimenta, reclamar não resolve, revolta não auxilia, desespero não ilumina, tristeza não leva a nada, lágrima não substitui suor, irritação intoxica, deserção agrava, calúnia responde sempre com o pior. Então, estejamos sempre vigilantes, estejamos sempre em estado de prece, com uma ocupação útil, para que essas invasões espirituais não alcancem a nossa cidadela interior e que Jesus nos faça, então, na oportunidade, a benção, a proteção, iluminando-nos hoje e sempre. Um grande abraço, meu caro ouvinte, e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.